Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 10 de julho de 2017. Declaro abertos os trabalhos da vigésima reunião ordinária do exercício de 2017, da 33ª Legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Gostaria de fazer um convite ao senhor prefeito municipal Santinho Roveda, para que faça parte aqui da mesa, do lugar do nosso amigo Ricardo Sass, por gentileza. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o Hino Nacional Brasileiro. A Câmara Municipal de União da Vida O Vida e Pirancas Magisplócidas, um povo heróico, um prato returbante, e o sol da liberdade, raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu preioro, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em que o seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte, ó pátria amada, que ela trata o salvo e sol. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, ressonho límpido, A imagem do cruzeiro resplandece, Gigante pela própria natureza, És belo, és forte, pavo e do colosso, E o teu futuro espera essa grandeza. Terra adorada, Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste sol, és mãe gentil, Pátria amada, Brasil. E o teu futuro, ó pátria amada, E o seu eternamente imerso e esplêndido, Ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, ó Brasil, farão da América, Iluminado ao sol do novo mundo, Do que a terra, mais que a vida, Teus sonhos lindos, campos, bem mais flores, Nossos bosques, tem mais vida, Nossa vida no teu seio, mais amores, Ó pátria amada, Ó pátria amada, toda graça, salve e sol, Brasil de amor eterno, seja símbolo, Olá, parou, teus tentas estrelado, Vem, diga o verde e ouro desta flâmula, Paz no futuro e glória no passado, Mas, servis da justiça, clava forte, Verás que o filho teu não foge à luta, Nem tem ninguém que adora a própria morte e terra adorada, Entre outras mil, resto, Brasil, ó pátria amada, Dos filhos desses sonhos, As mães gentil, pátria amada, Brasil. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior, E não havendo retificação ou impugnação, A mesma está aprovada. Solicito ao diretor-geral, Adriano Diego da Silva, Para que aponhe as assinaturas. Solicito ao secretário, Vereador Ricardo Adriano Sass, Para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, Que moras à sombra do Onipotente, Diz ao Senhor, Sois meu refúgio, A minha cidadela, Meu Deus, Em quem eu confio. Salmos, capítulo 90, versículos 1 e 2. Comunicações da presidência, Conforme a informação do setor contábil, Encontra-se à disposição dos senhores vereadores, O balancete referente ao mês de junho de 2017. Correspondências recebidas das lideranças partidárias, União da Vitória, 10 de julho de 2017. Ofício número 23, barra 2017, de gabinete. Presado, senhor Almiris Bugaifilho, Presidente da Câmara Municipal, As lideranças partidárias representadas nessa Casa de Leis, Pela vereadora, Alandra Rolveda Grando, do PR, Vereadores, Gilmar Carlos Pogogelski, do PV, Emerson de Souza, do PEM, Albino Schwerzovsk, do PMDB, Ricardo Adriano Sass, do PSC, Juarez Leandro de Oliveira, do PSB, E Jair Brunhago, do PSDB, Informam ao Presidente da Mesa Diretora, Que acordam com a realização de reunião extraordinária, No dia 10 de setembro de 2017, Para apreciação e discussão em turno único, Com dispensa da redação final, Do projeto de lei nº 31, barra 2017, De autoria do Poder Executivo. Sandra Aparecida Quixepinheiro. Sandra Aparecida Quixepinheiro, Vereadora, junto a essa Casa de Leis, Atendendo previsão legal constante no regimento interno, Vem respeitosamente solicitar a Vossa Excelência, Que informe ao plenário dessa Casa de Leis, Que, por motivos de saúde, Conforme atestado o médico que passará a fazer parte da referida solicitação, Estarei ausente da vigésima reunião ordinária, A realizar-se no dia 10 de julho de 2017. Tendo em vista, então, o pedido das lideranças partidárias, Convoco reunião extraordinária com início, Logo após esta reunião ordinária. Ofícios do Executivo. Ofício de número 10, 15, 1.015, 2017, Solicitando que o projeto de lei nº 31, barra 2017, Seja apreciado em regime de urgência. Matéria do Legislativo, Indicações de nº 132, barra 2017, Do vereador Juarez Leandro de Oliveira, Ao senhor prefeito municipal, Para que, juntamente com as secretarias responsáveis, Realize implantação de duas faixas elevadas, Na rua Chaquel Rutenberg, No bairro Sagrada Família, Esta é uma solicitação dos usuários da via, Que frequentam a igreja e utilizam a creche localizada na mesma. Indicação de nº 133, barra 2017, Do vereador Albino Schwerzovski, Ao senhor prefeito municipal, Para que, juntamente com as secretarias responsáveis, Realize o patrulhamento e revestimento com pedra brita, Na rua Brasília, no bairro Sagrada Família, E, ainda, que se verifique a tubulação dessa via, Que está obstruída em vários pontos. Indicação de nº 134, 2017, Do vereador Jair Brunhago, Ao Departamento de Obras, Para que faça a manutenção da via, Que dá acesso ao hospital regional, Justificativa, a mesma encontra-se em condições precárias. Indicação de nº 135, 2017, Do vereador Juarez Leandro de Oliveira, Ao senhor prefeito municipal, Para que, juntamente com as secretarias responsáveis, Analise a situação atual da construção, Da escola do bairro São Sebastião, Que está parada, E, ao mais brevemente possível, Retorne o andamento da obra. O referido bairro está crescendo rapidamente, E essa escola é de suma importância para a comunidade. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente, então, Esta presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Solicito aí, então, ao secretário Sass, Para que informe se tem algum dos edis inscritos Para o uso da palavra na hora do expediente. Nenhum dos senhores vereadores inscritos, E que nos brinda com a sua participação, E que fará uso da tribuna nesta noite, O senhor prefeito municipal, Santinho Roveda. Concedo a palavra, então, Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Santinho Roveda. Boa noite a todos. Ótima noite de segunda-feira. Bom ver os amigos aqui. O Albino, o Fernando, o Rogeloski, o Emerson, o Diego, o Sass, Nosso presidente é o Mires, vice-presidente Tica, Todos aqui presentes, o César, a Alandra, o Jair, E o nosso amigo, Rátio, querido. Pessoal, muito obrigado por me receberem nesta casa. É um prazer estar aqui. A gente teve uma reunião antes da sessão, Onde dá para ver que o ambiente é leve, é agradável, Nós tratamos, geralmente, de situações delicadas. É um município inteiro que a gente tem que cuidar. São assuntos diversos. A gente trata, num momento de saúde, Outro de obras, de asfalto, de patrulhamento, De assistência social, parecer social. Muitas situações de emprego na nossa cidade, Que precisa auxílio, realmente, das empresas que estão aqui, Precisam de força, precisamos trazer empresas de fora, Também, para que a nossa economia volte a girar cada vez mais forte. E é o que eu vejo no olhar de cada um aqui, Que são meus parceiros, Que são parceiros de União da Vitória, Que querem o bem da população. E eu venho mais, nesse dia de hoje, Agradecer o empenho que estão tendo no dia a dia, Não só nas segundas-feiras, Mas eu percebo, a Prefeitura inteira, O empenho de vocês, Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, Correndo atrás para ajudar as suas comunidades, A população que vocês representam. E isso, realmente, é um trabalho bonito. Como eu falei já algumas vezes, A gente precisava de renovação, Mas não renovação de pessoas, Porque não é assim que funciona, Mas renovação de atitude, E eu percebo que a equipe da Prefeitura, A equipe aqui dentro da Casa Legislativa, E cada um de vocês, Como eu, o Bachir Abbas, Estamos demonstrando para a sociedade Que a nossa intenção é a melhor possível, Que a gente realmente quer uma política diferente, Política que está desgastada, Política que está difícil de se fazer hoje em dia, Política que está desacreditada, E nós estamos tentando, no dia a dia, Com atitude, com empenho, com amor à nossa União da Vitória, Tentar levantar a moral, não da politicagem, Mas da boa política, porque sem política, Nada vai para frente. Eu já falei algumas vezes, Existe política de boa vizinhança, Existe política empresarial, Existe política na mesa do trabalhador, Na mesa da família, o pai, a mãe, os filhos, Como se comportar, a negociação do dia a dia, Então a política faz parte de qualquer sociedade organizada. E aí, graças a Deus, a gente está num bom caminho, A nossa União da Vitória, em parceria com Porto União, O prefeito Eliseu, A Câmara dos Vereadores de Porto União também, No bom caminho, sempre em conversa conosco, Sempre tentando fazer a Porto União da Vitória, Que a gente sonha, a gente ama, Uma cidade grande, uma cidade sem mil habitantes, Uma cidade forte, Uma cidade que tem capacidade de uma economia Se vendendo junto, Se mostrando para as outras cidades, Para as outras regiões fortes, O território do Vale do Iguaçu, Com os nove municípios da Ansupar, Mais Malé, Cada dia mais fortalecido, Nós pensando nos nossos produtos de origem, Que é a erva mate, é a madeira, É o serviço, é o comércio, Fortalecemos juntos aí, Vereadores e Executivo, A Manoel Ribas, Estamos trabalhando muito forte nos bairros, Estamos no dia a dia no Distrito de São Cristóvão, Inicialmente, No trabalho do Executivo, Na região sul, muito forte, Isso que nós enfrentamos, Um mês a fio, De chuvas, Manhã, tarde, noite, Um mês, Isso é impossível de não ter Uma deterioração das estradas aí, Rurais, E das estradas e das ruas da nossa cidade, Em péssimas condições, Que agora a gente está conseguindo levantar a cabeça, A equipe aí motivada, Para levantar e melhorar a nossa cidade. Hoje, como eu falei, Eu vim mais para agradecer a todos vocês, Elogiar o trabalho do Legislativo, E dizer que eu estou sempre à disposição, Eu e a minha equipe, A gente cada vez mais quer olhar com mais carinho, Mais atenção a todos os requerimentos, Fazer um alinhamento, Uma aproximação cada vez mais forte, Tanto eu estando aqui, Quero que vocês sempre estejam dentro da Prefeitura, Não só vocês, Que são cidadãos de Nona Vitória, Mas cada um que está sentado aí, Esteja na Prefeitura, Esteja aqui na Casa Legislativa, São sempre bem-vindos. E hoje se inicia, Uma das minhas maiores, Um dos mais importantes fatos de eu estar aqui hoje, É dizer que se inicia o refis em União da Vitória, No dia de hoje, E o maior refis da história da cidade. Com a ajuda de cada um de vocês, Os vereadores, A gente vai dar isenção de multa, Juro de 100% para pagamento à vista, Iremos fazer um parcelamento de até 24 vezes, O normal, sempre União da Vitória viu, Foi quatro, seis vezes. Nós aqui, os vereadores, prefeito, vice-prefeito, Optamos por parcelar e ajudar a União da Vitória, Nós sabemos que temos aqui um povo trabalhador, Dedicado, Que quer um impulsionamento, Uma alavancagem para que o seu negócio, Para que a sua vida vá para frente, Sem peso nas costas. E é isso que nós estamos propondo. Facilitar para que os débitos de IPTU, ISS, Pessoa jurídica, Pessoa física, Melhorem, Que a gente deixe mais plano Esse caminho de desenvolvimento econômico Para todo mundo. Todo mundo quer crescer, Trabalhar sério, Trabalhar duro. Então, se inicia hoje, Um refis, Um refis que eu agradeço, Que vocês também me ajudaram a fazer, Nós, de mãos dadas, Estamos conseguindo Grandes avanços para a União da Vitória. Não sou eu que digo, É o povo que diz. Só agradeço vocês me darem a palavra aqui. Muito, muito obrigado. Vamos para frente no dia a dia. Hoje é só segunda-feira. A gente tem a semana inteira ainda Para trabalhar, Trabalhar muito. Então, convido a todos. Vamos trabalhar. Um abraço. Não havendo mais inscrição, Então, para a tribuna, Passamos de imediato à ordem do dia. Ou melhor, Eu quero convidar, então, O vereador Diego Para se fazer presente E a mesa diretora. O lugar do secretário Adriano Sass, Hoje nosso primeiro secretário. Solicito ao vereador Sass Para que faça, então, A leitura da matéria constante. Votação do parecer fundamentado Da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, Favorável ao projeto de lei ordinária Número 15, barra 2017. Disponho sobre as diretrizes Para a elaboração da lei orçamentária Para o exercício 2018 E da outras providências. Fundamentação, Analisamos o projeto de lei Número 15, barra 2017. Juntamente com a justificativa, Oferecemos parecer favorável. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, Em votação, Senhores vereadores que aprovam, Permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado Da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Votação do parecer fundamentado Da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, Favorável ao projeto de lei ordinária Número 15, barra 2017. Disponho sobre as diretrizes Para a elaboração da lei orçamentária Para o exercício 2018 E da outras providências. Fundamentação, Analisamos o projeto de lei Número 15, 2017. Juntamente com a justificativa, Oferecemos o parecer favorável, senhor presidente. Em discussão, Em votação, Senhores vereadores que aprovam, Permaneçam como estão. Aprovado o votação do parecer fundamentado Da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Votação do parecer fundamentado Da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Turismo, Favorável ao projeto de lei ordinária Número 15, barra 2017. Disponho sobre as diretrizes Para a elaboração da lei orçamentária Para o exercício de 2018 E da outras providências. Fundamentação, Somos de parecer favorável ao projeto Devendo seguir os trâmites previstos No regimento interno. É o parecer. Em discussão, Em votação, Senhores vereadores que aprovam, Permaneçam como estão. Aprovado o votação do parecer fundamentado Da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio e Turismo. Votação do parecer fundamentado Da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio Favorável ao projeto de lei ordinária Número 15, 2017. Disponho sobre as diretrizes Para a elaboração da lei orçamentária Para o exercício de 2018 E da outras providências. Fundamentação, Após análise do projeto número 15, 2017, Já com a emenda aditiva número 1 E com a emenda modificativa de número 2, Oferecemos parecer favorável ao projeto em questão. Devendo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão, Em votação, Senhores vereadores que aprovam, Permaneçam como estão. Aprovado, Votação do parecer fundamentado Da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Em primeira discussão, Em votação, Do projeto de lei ordinária Número 15, 2017. Disponho sobre as diretrizes Para a elaboração da lei orçamentária Para o exercício de 2018 E da outras providências. Em discussão, Em votação, Senhores vereadores que aprovam, Permaneçam como estão. Fim. Aprovado. Em primeira discussão, E votação do projeto de lei ordinária Número 15, 2017. Fim da ordem do dia, Senhor presidente. Fim da ordem do dia. Então, esta presidência, Após entendimento de lideranças partidárias, Convoca todos para uma reunião extraordinária, Logo após o término desta sessão. Para analisarmos o projeto de lei, Número 31, 2017, De autoria do Poder Executivo, Neste momento, Esta presidência deixa livre a palavra Aos nobres vereadores, Que dela desejarem fazer o uso. Com a palavra, O vereador Adriano Sassi. Senhor presidente, Senhores vereadores, Vereadora, Público presente, Prensa, Também as pessoas que nos acompanham pela internet, Meu boa noite. Agora, na hora da palavra livre, Eu só gostaria de fazer um reforço As palavras proferidas pelo prefeito municipal, Na tribuna, Que era se reportando ao refis. Refis que foi aprovado pela Sacasa de Leis, Através do projeto número 26, barra 2017, De maio de 2017, Onde, a partir de hoje, Todo contribuinte da cidade de União da Vitória, Que tem alguma situação de pendência fiscal Em relação a IPTU, Ou algum outro tributo, Vai ter a oportunidade de ir até a prefeitura, Setor de tributação, Fazer o seu refis. Então, fazer o parcelamento de dívidas junto ao município. Lembrando que a pessoa, O contribuinte, Que optar, Que não optar pelo refis, E ficar com pendências, Hoje, O Tribunal de Contas, Poder Judiciário, A lei, na verdade, Obriga o prefeito municipal A notificar a pessoa, E até a mover Uma ação de cobrança judicial. E o prefeito, O gestor, Que incorrer em não Acionar justicialmente O contribuinte, Passa a responder, Inclusive pela lei de responsabilidade fiscal. Então, as pessoas Devem procurar Deixar em dia Seus tributos. E nesse momento, Que se dá, Dando início na data de hoje, A oportunidade do refis. O contribuinte que tiver, Que se enquadrar, Poderá Ter o desconto De 100% Dos juros e multas, Se for para fazer o pagamento à vista. Terá 80% De desconto Também No pagamento de juros e multas, E poderá fazê-lo Em 12 parcelas. E terá o desconto De 60% Em relação a juros e multas, Se fizer a opção Pelo parcelamento Até em 24 meses. Então, É mais um informativo, Um reforço, Inclusive, Para a comunidade Que nos acompanha Pela internet, A sessão da Câmara Transmitida ao vivo, Que quem quiser Se dirigir à Prefeitura, Se enquadrar No refis, Terá essas oportunidades, Tanto do pagamento à vista, Quanto o pagamento Em 12 parcelas, E podendo até Ser em 24 parcelas, Ambas elas Com reduções De 100, 80 e 60% Dos juros e multas. Seria isso, Sr. Presidente. A palavra continua Livre ainda. Só um esclarecimento, Boa noite a todos, A mesa diretora, Senhores vereadores, Munícipes aqui presentes, E também aos internautas Que estão nos acompanhando Nas suas casas. Nós pudemos observar Que foi uma sessão rápida, Pudemos observar Que foi uma sessão Com uma votação Rápida, Como eu falei. É que no dia de hoje Nós estamos votando A LDO E conforme o regimento interno Na matéria da ordem do dia Só pode encostar A LDO. Só a título De esclarecimento Para o público Que está nos assistindo Que espera geralmente Uma reunião De uma hora e meia Ou talvez um pouquinho mais. Nada mais então Havendo, Agradecemos a presença Dos edis E convocamos então A próxima reunião ordinária Para o dia 17 de julho de 2017 Em horário regimental E convocamos então A todos Para a terceira reunião Extraordinária Que iniciará Dentro de cinco minutos Senhores vereadores Obrigado a todos E uma boa noite. Obrigado.